da crise porque a imprensa trabalha em busca da informação, da notícia, da audiência e a instituição trabalha no sentido de resolver a crise da melhor forma possível. Então não há como compatibilizar os interesses da imprensa com os interesses da instituição naquele momento da situação crítica. Então as providências têm que ser adotadas para impedir que o jornalista tenha acesso ao perpetrador da crise. O que deveria ser feito naquele momento com relação à imprensa? O que a polícia militar que estava gerindo aquela crise deveria fazer era delimitar o perímetro de atuação da polícia e de acesso dos órgãos de comunicação, das entidades de direitos humanos, dos curiosos, porque essas situações atraem tudo isso. Padres, religiosos, entidades de direitos humanos, associações diversas e a imprensa. Então é preciso que haja um profissional de comunicação vinculado à instituição policial para fazer a interlocução com a imprensa e não permitir que a imprensa tenha acesso total e sem nenhum controle como teve naquele momento, com cobertura ao vivo, com entrevista com o perpetrador da crise, telefonema. Era possível bloquear ou interferir nesse contato? Não, nós agimos assim no Distrito Federal, delimitamos os perímetros, inclusive das forças policiais, o grupo tático fica na posição, o negociador fica em outro, o gerente da crise tem também o seu posicionamento e o assessor de comunicação fica vinculado ao gerente da crise. Ele vai negociar os comunicados, ele vai conversar com a imprensa e passar para os órgãos de comunicação, aquelas informações disponíveis que não prejudiquem o resultado da operação. Nós não vamos cessear o trabalho da imprensa, mas também não vamos permitir o acesso completo porque a experiência mostra que isso tem resultado em tragédias, como foi o caso das Olimpíadas de Munique, que a situação crítica foi transmitida ao vivo pelas televisões, os terroristas tinham acesso a um aparelho de televisão, a energia não foi cortada, ele assistia a cobertura ao vivo, ele viu pela televisão quando as equipes de assalto estavam entrando na Vila Olímpica, então eles tiveram tempo de terminar a vida. É semelhante. Muito parecido, semelhante, porque o Lindenberg, o sequestrador, ele estava acompanhando todos de enrolar naquela situação, ele sabia cada passo que a polícia dava, até porque tinha contato direto com a imprensa, com jornalistas e também tinha acesso a aparelho de televisão e rádio dentro da casa. Era possível bloquear? Era possível bloquear, a energia tinha que ser cortada, as comunicações tinham que ser embaralhadas e a imprensa tinha que ficar num centro, num local, afastado da cobertura. Poderia fazer ao vivo, mas sem mostrar o cativeiro, sem mostrar o sequestrador e sem fazer entrevista ao vivo. Olha, Miguel, Thaís, Nelson, a campanha que financia a Baixaria contra a Cidadania da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara recebeu, só nos últimos dias, mais de mil reclamações dos telespectadores sobre essa cobertura. E a campanha tem como prática levar essas denúncias, quando são num volume desse tipo, ao Ministério Público. Vamos acompanhar essa ação da campanha em relação a esse caso da menina Eloá. Representantes da campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania levaram ao Ministério Público Federal as mais de mil reclamações recebidas dos telespectadores sobre a cobertura do caso Eloá. Nós temos como missão, uma das principais missões nossa, é encaminhar aos órgãos competentes todas as denúncias que chegam à campanha através do site e através do 0800. É impressionante a quantidade de denúncias que chegaram sobre a cobertura da imprensa sobre o caso. Por isso que a gente trouxe elas até aqui, para que o Ministério Público, que tem a pré-regulativa, que é o fiscal da lei, examinar todas as denúncias à luz da nossa legislação para ver qual foi o tipo de infringência que a televisão promoveu. Dizem que fatos como esse, tragédias, dão audiência, que o povo gosta de ver os outros sofrerem e tal. Eu acho que aqui nós temos o contra-exemplo. São mais de mil reclamações contra esse exagero de transformar uma tragédia brutal num show, num espetáculo. Como é que você analisa essa aparente contradição? Há muitos outros exemplos. Você observa, por exemplo, os jornais populares, até há algum tempo, os chamados jornais populares eram, eles viviam exclusivamente do crime, a grande manchete dos crimes acontecidos. As pessoas falavam, você expreia um jornal e sai sangue, era uma expressão. Esse tipo de jornalismo popular, ele praticamente desapareceu. Existe um jornalismo popular de outra natureza, um jornalismo de fofocas, mas essa ideia do cidadão estar vendo uma tragédia, porque a tragédia dele, a tragédia que ele está lendo é maior do que a sua própria, essa ideia está meio sepultada até na imprensa escrita. O que eu acho muito importante, Lalo, é que a gente tome o maior cuidado para que a regra não se torne exceção. Quer dizer, o que nós estamos vendo aí é o desfecho, o desfecho trágico de um caso policial. Mas não foi apenas nesse momento que a televisão, que a mídia agiu dessa forma. Isso é feito todos os dias, a cada momento. Enquanto nós estamos aí falando, a cobertura televisiva dos fatos, qualquer acontecimento, é muito ruim, é muito leviana, é muito precária. Então, nesse momento, isso tornou-se evidentemente uma exceção. Mas eu acho que essa é a grande questão. A televisão está cobrindo bem os fatos, a televisão está prestando um serviço ao espectador. Eu não digo prestar um serviço à sociedade, eu digo prestar um serviço... Não, não dá. A televisão é muito ruim, ela está de um modo geral. O jornalismo na televisão brasileira está passando por uma crise muito grande. Tá isso. Eu vi você concordando aí com a... Eu estou pressionando isso no que ele está falando, porque é verdade. É uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, isso na mídia em geral, e a TV deixa muito evidente, porque chega a muitas pessoas, é que o jornalista tem procurado muito personagem. Então, o fato, ele parece só ficar interessante quando tem um personagem. Então, ai, conte uma história de fulano que passou sobre isso. Aí, o que acontece? As pessoas começam a acompanhar os fatos jornalísticos como se eles fossem novelas, historinhas, folhetins. E acontece isso, no caso da Eloá, que é uma coisa muito evidente. É um folhetinho. É um folhetinho por quê? Porque tem o namorado abandonado, tem a mocinha que foi presa no alto do castelo, tem a melhor amiga que foi dar uma força, tem todo mundo chorando embaixo, tem aquele circo todo, que tem a polícia e tal, aquela coisa toda. E tem a mídia ali mostrando pra você a novela da vida real. Ninguém merece. Então, assim, o que está acontecendo, na minha opinião, é isso. É muito personagem que eles estão buscando. Na verdade, é o que alguns, a pessoa já tem escrito, quer dizer, a transformação do jornalismo em espetáculo, a contaminação do jornalismo pelo espetáculo, pela lógica da dramaturgia. É, a impressão que dá exatamente essa, que é uma novelinha que está acontecendo. Então, o que será que vai acontecer daqui a pouco? Será que alguém vai entrar ao vivo? Será que ele vai soltar? Ou ele vai matar? E agora? Então ficou uma coisa meio assim. Vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos logo em seguida com o Ver TV, que hoje está discutindo o caso trágico do assassinato da jovem Eloá em Santo André, lá no estado de São Paulo. Nós voltamos já.